Abertura 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 Todos sentados! Todos os recuéramos em minha habitação serão que era toda feliz Que era toda feliz Que era toda feliz Que era toda feliz Esse grito! O que era toda feliz O que era uma amana O que era todo feliz Que era um bíblico Uma guitarra e mimí É que era uma primeira vez É que viva o jovem Porque na época A música e de emoção A música e a música É que eu não sei o que é Que era uma versão A guitarra e mimí É que era uma música E depois todos serão quedando pras em mim E as minhas canções, as modos estimeram E quando a sua habitação serão quedando pras em mim E a guitarra em mim mim E a guitarra em mim E assim que tu já não voltas mais Sempre vivo por pura ansiedade Com o nudo na garganta E é que não te dejo de pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé E perdendo a voz Salva-me, ción Salva-me de la soledad Salva-me, ción Estou e eu já tudo Salva-me, ción Salve-me da sua vida, salve-me da sua vida Não me deixes cair de cantar Salve-me da sua vida, salve-me da sua vida Salve-me da sua vida Salve-me da sua vida